Fala galera, aqui é o Laço, tudo bom? Deixa eu te falar galera, o Piauí me pediu um desafio pra jogar lá em Centralina Minas já, lá em Centralina de Minas Gerais, sei lá, quase 300km daqui lá pessoal, fui lá atender ele Levei uns 20 mil lá pra perder pra ele, tava ganhando quase 10 de mim galera, ele me soltou no pé Me ganhando 2 de pouquinho, 2 mil, levei quase 20 mil pra perder pra ele, ele me desafiou Fui lá na mesa dele pessoal, tem lá mais de dois meses que ele tá lá, um mês, sei lá E, se você for o Piauí, mas eu só não dá jogo meu filho, qualquer lugar que eu trovar com você eu jogo, tá bom? Mas a prova vem se você jogar comigo meu filho, me desafia, mas pede pelo menos dinheiro ou ganha Porque o nosso padrão ficou até contrariado, porque você parou ganhando 2 mil reais cara Você ia ganhar 20, 15 mil, normal, entendeu? Já tava ganhando quase 10 né, consegui voltar um pouco Valeu meu querido, quero aí jogo com o senhor, viu Piauí, mas desafia eu, mas cacipa pelo menos 5 mil Quer ganhar o dinheiro mesmo de verdade, desce pra Goiânia meu querido Valeu? Pra jogo, quero aí jogo com você Piauí, mas desafia eu mais não Porque você só gosta de história e eu gosto é de jogo Valeu meu querido? Tamo junto, é nóis Valeu meu querido, tá bom?